O D.C. Compartículas brilhantes. Novo agente. O D.C. Compartículas brilhantes. O D.C. Aparece a brilhar todos os dias. Não consigo ver o que ela está a fazer agora. Andá aqui atrás de mim, vê-la. Estás a ver que está-te a lavar. Olha a lavar a patinha, mãe. Olha. Espera, olha, mãe. Estás a lavar a pata, vês lá? Se queres para os óculos, olha. Já tenho nos dois. Melhor a dar a vossa pondada nas paredes. Também os insetos podem ter no estipo, todas as que eu estou no chão. Estamos a fazer uma série de entrevistas. Olá. Olá Andrés. Ah, onde é o canal? A barbara que está. 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 O que é isso?